A morte de um empresário está cercada de mistério em São Paulo. Ele foi encontrado em casa, já sem vida e com sinais de violência. O imóvel, de alto padrão, conta com vários equipamentos de segurança, mas a falta de energia elétrica na região pode ter facilitado a ação do criminoso. Um assassinato cercado de mistérios. Do alto helicóptero da Record, registrou a movimentação nas imediações do crime. A vítima, um contador identificado como Leandro Trusco, foi encontrado morto dentro da própria casa, no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Essa vizinha da vítima, que escutou os tiros, contou para nossa equipe o que viu no local. A gente estava dormindo, era mais ou menos umas quatro horas da manhã. Escutamos um tiro, depois um outro barulho, mas não sabia se era tiro mesmo. A falta de energia elétrica afetou os equipamentos de segurança da casa. E a casa tem alarme, tem cerca elétrica, tem tudo, só que sem a luz não funcionou nada. O homem foi encontrado pela mãe e o irmão já sem vida. Os familiares vieram até a casa porque a vítima não estava atendendo as ligações. O corpo tem marcas de agressão, mas a polícia ainda não identificou o que causou o ferimento. Os familiares estiveram no local, mas preferiram não gravar entrevista. No terreno atrás da casa, os policiais encontraram uma cadeira e um sofá, que provavelmente foi usado pelo criminoso para conseguir pular o muro da residência. Cliente e amigo do contador, Márcio ficou assustado ao receber a notícia. Um cara trabalhador, um cara do bem. Hoje a gente trabalha, sua, corra atrás e a gente não pode ter uma casa boa para morar, não pode ter um conforto, que a gente é visto como pessoas que têm as coisas. Até o momento, ninguém foi preso. Olha, ele disse a mais absoluta verdade. Pessoas que trabalham, que ganham seu dinheiro honestamente, muitas vezes não podem usufruir daquilo porque muitas vezes um é bem sucedido e o outro não é e às vezes acaba gerando. Mas assim, para mim ainda está mal contada essa história. Eu acho que a polícia vai conseguir esclarecer o que aconteceu nessa reportagem que você acompanhou com a gente.